E sem delongas e sem enrolação, eles partem pro universo zero. Pegou tanto os personagens quanto a gente de surpresa, e parece que tá um pouco apressado, mas é melhor do que ficar enrolando, né? Se o Heiru não tinha nada mais pra mostrar, melhor partir logo pro que interessa. Como as coisas estão ficando meio complicadas, gente, eu vou comentar o capítulo começando do início em direção ao fim, pra eu não me confundir. Mas antes, é claro, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e sim a gente pode ir pra análise do capítulo. A Rachel parte de volta pro planeta Mills, mas pelo que ela disse pra Rebecca, elas vão se reencontrar no universo zero. Eu tava achando que ela tava se referindo à versão dela de lá, né? Mas não, é essa Rachel bem aí mesma que vai guiar eles. Parece que as detentoras do Cat Leapia conseguem observar outros universos. Essa é uma das habilidades do God's Eye, que parece que elas também têm. Mas gente, se a Rachel tem uma habilidade como essa, ou qualquer outra habilidade que permita ela ver outros universos sem necessariamente ir até lá, então faz menos sentido ainda ela ter tido todo aquele trabalho pra achar um universo que o Conan e a Rebecca estivessem vivos, né? Era só usar essa habilidade. A não ser que, como ela falou só sobre isso ser parte do povo de Sunfire nessa parte, né? Essa habilidade seja fruto de algum artefato que a igreja tenha. Sei lá, talvez um tipo de bola de cristal que permita ela ver e se comunicar com outros universos. Aí ok, aí faria sentido, né? Já que naquela época ela não teria acesso a esse artefato. Vamos ver, só lembrando que a Rachel, gente, diz que não sabe como chegar até a moda, mas que pode levar eles até lá porque é assim que o Universo Zero funciona. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas ok. Acho que deve ser porque o Universo Zero é um universo de possibilidades, então ela pode conseguir criar um caminho até a moda, talvez. Mas é justamente por ser um universo de possibilidades que uma declaração da Rachel que nesse capítulo me deixou muito confuso. Ela diz, independente do mundo que encontrem no Universo Zero, essa será a realidade e não poderão refazê-la. Mas gente, como assim? Não era um mundo de possibilidades que podia mudar de acordo com a conveniência? Agora ela tá dizendo que não dá pra mudar? Pelo exemplo que ela deu, parece que a realidade de lá pode alterar a memória de quem vem de fora e eles acabarem esquecendo da realidade antiga deles, né? Aí ok, se isso acontecer de fato, de fato não daria pra mudar a realidade, né? Igual ela falou no capítulo passado sobre fazer parte do ser e ficar preso lá. Acredito que fazer parte do ser é a mesma coisa que aceitar a realidade de ir lá e se isso acontecer, então já era. O problema aqui é que ela falou de um jeito aí nesse quadrinho, né? Que parece que não dá pra mudar de jeito nenhum. Mas eu vou assumir que isso aí é o Riri que não sabe explicar as coisas direito. Vamos esperar pra eles chegarem lá, né? Porque por enquanto tá dando um nó na minha cabeça. Nesse capítulo eles também falam sobre a Eden's One e como as máquinas também vão sucumbir no futuro, mas parece que ninguém liga os pontos e percebe que isso faz com que os objetivos da Eden's One não façam sentido, porque, né, se as máquinas também sucumbirem com o fim da moda e dos humanos, então no fim não vai dar em nada esse plano dela. Eu tô começando a achar, gente, que a Eden's One quer realmente um mundo de máquinas, mas no caso ela quer isso no Universo Zero, porque faria com que essa fosse a realidade em todos os outros universos. Em algum momento a Eden's One deve dar um jeito de dar as caras lá no Universo Zero e acho que isso deve ser através do eto e das modas que ela tava reunindo. Eles também chegam a citar o passado entre as estrelas cintilantes e os astros das trevas. Aquelas memórias já deu pra entender que vêm do Universo Zero, mas o motivo de as memórias terem sido apagadas, eu já mandei a minha teoria aqui, né, só que aposto que vocês não se lembram. Eu acho que nem que as memórias delas foram apagadas, e sim que elas só embarcaram na Eden Zero mais ou menos na mesma época que o Chico embarcou. Eu acredito nisso porque ninguém que conheceu o Ziggy na jornada dele chegou a conhecer as estrelas cintilantes também. Isso é uma coisa que intrigou até mesmo elas em uma certa parte, não sei se vocês lembram, porque é como se realmente o Ziggy tivesse viajado sozinho, é a viagem de ida, né? E também acredito nisso porque a gente não tem nenhum flashback delas diante de o Chico embarcar, só de depois, então acredito que é porque elas nem estavam na Eden Zero nessa época. Então no caso, eu acredito que a origem das estrelas cintilantes é a mesma que a do Chico, que o Ziggy mentiu sobre nunca ter encontrado a Mother, porque ele encontrou sim, e eles, tanto o Chico quanto as estrelas cintilantes, são fruto de um pedido que o Ziggy fez pra Mother. E no final das contas, o Ethereum é apenas o B-Cube da Rebecca. Segue o mesmo conceito das relíquias da moda, né? O ETA de alguém colocado em um objeto comum. Isso me faz lembrar, gente, sobre o ETA das relíquias que eles estavam reunindo, né? Ainda espero que aquilo seja útil de alguma forma, senão vai ter sido todo um conceito e vários capítulos que serviram pra porcaria nenhum. Então, mesmo que a Rachel tenha dito que vai guiar eles até a moda, acho que de alguma forma eles ainda vão usar esse ETA que eles reuniram de alguma forma. Senão, vai ter sido inútil. Então, enfim, eles viajam pro Universo Zero e eu assumi, como eu acho que vocês também, que aquela última página já é o Universo Zero. Então, eu acho que eu já tenho uma ideia de como vão ser os próximos capítulos. Vocês já assistiram o Gurren Lagann? Eu vou dar um spoilerzinho de Gurren Lagann aqui, mas não tem problema. Tem uma parte durante a batalha final de Gurren Lagann que o vilão transporta os heróis pra um mundo de sonhos, pra que eles fiquem perdidos nesse mundo de possibilidades e desistam de lutar pela própria realidade. Aqui em Eden Zero, eu acho que deve ser parecido, só que não vão ser sonhos. Mas cada um deve ter sido transportado pra uma realidade, mesmo que fique tudo no mesmo Universo, né? Cada um tá no seu próprio canto, na sua própria vidinha. E como vão ser realidades muito convidativas e confortáveis, eles podem acabar, como a Rachel falou, se tornando parte do ser e perdendo as memórias. Se isso acontecer, já era, né? Eles vão ficar presos aí, como já pode ter acontecido com outros coitados que foram aí tentando salvar seus próprios universos. Então cada um deles vai ter que negar uma realidade perfeita e aceitar tudo de ruim que aconteceu. O Ziggy e o povo de Grambel vão estar vivos, a Rebeca vai poder crescer com os pais, a mãe do Ice vai estar viva, a Valkyrie, a Milady, todo mundo. A Witch provavelmente vai estar viva também de alguma forma aí nessas realidades, nesse mundo de possibilidades. E eu acho que vai ser emocionante, né? Acho que seria uma forma bem legal de aprofundar e desenvolver os personagens, porque, vamos admitir, gente, a maioria deles ficou meio de lado ultimamente. Se antes a gente tinha grandes momentos com eles e arcos que focavam nos personagens coadjuvantes, desde Lendagem, eu achei que a Denzero deixou de ser um pouco sobre os personagens pra virar uma história de guerra sobre multiverso e tudo mais. Só o Shiki e a Rebeca continuaram tendo mais destaque, enquanto o resto, quando recebia destaque, era uma coisa bem desinteressante. E, obviamente, eu acho que isso é a consequência de ficar fazendo um arco de guerra após o outro, né? Foi o exagero do Hiro, mas agora a Denzero volta a ser uma aventura que foca nos seus protagonistas, do jeitinho que a gente conheceu a história. E minha nota pra esse capítulo é 9,2. Pelo nome do próximo capítulo, acho que deve começar focando no Shiki, talvez em outros personagens do Sakura Cosmos. E coloca aí nos comentários suas teorias sobre o que vai acontecer nessa saga final de Denzero. Eu acho que eu já falei aqui tudo o que eu queria falar, então vou ficando por aqui. Tchau, um beijo, até a próxima. Tchau, um beijo.